Como é que vão fazer a música de Natal? Não perca o quarto episódio Fora da Box no canal 54 do Mel e em mel.pt Esta sexta-feira a Casa das Artes abre as portas com teatro, exposições, pintura, concertos. O que acontece na cultura está na Casa das Artes. Esta sexta-noite na RTP Madeira. Na RTP Madeira, as tardes de sábado ligam-nos ao mundo, aos países de forte acolhimento de imigrantes madeirenses. Recebemos e enviamos histórias e imagens que nos mantêm mais próximos. Através do Venezuela Contacto. Olá, bom dia. Contacto da Venezuela. Obrigado por estar aqui. África do Sul Contacto. Bem-vindos à África do Sul. E Austrália Contacto. Olá, eu sou a Andréia Colarda. Convidá-los para mais um Austrália Contacto. A que se junta ao programa Atlântida. Ao sábado, ficamos mais perto. Aqui, na RTP Madeira. Estávamos na jornada 27. O jogo era contra o meu Gil Vincel. E o jogo não estava nada fácil. Estava no banco, com o sentimento de querer ganhar. O treinador disse-me, precisamos de ti. Acreditei. Marquei o primeiro golo, logo aos 53 minutos. E a 10 minutos do fim, bisei. Nunca mais me esquecerei. Ganhamos 3-0. A solução estava no banco. A melhor tática para os dias que correm são as soluções de poupança Banif. Banif. A força de acreditar. Aumento do IVA, que pode chegar à taxa máxima, está a preocupar empresários da restauração. Contenção de custos, traço-lhe da razão, para a extinção da Direção Regional de Educação, especial. Portugal está no grupo forte do Europeu de Futebol, com seleções como a Alemanha ou a Holanda. Boa noite. Mantém-se a dúvida na Madeira se o IVA na restauração terá a taxa máxima de 23%. O valor certo deverá sair do plano de assistência financeira à região. Empresários e clientes temem pelo pior. Os empresários do ramo caixam-se de uma medida que consideram absurda e ainda não sabem bem o que fazer para conseguir sobreviver ao aumento do IVA. Vai-se lá ver, vai-se tentar fazer pelo melhor. Há muita gente, as associações da área da restauração, dizem que provavelmente vai aumentar o desemprego e que vai haver restaurantes a fechar. Pondera a possibilidade de dispensar algumas pessoas. Provavelmente que sim. Se a gente não temos poder de compra, também não podemos ter empregados. Claro que é. Tudo vai-se resolver, mas vamos lá ver como. O mais importante será tentar manter as portas abertas? Claro, o importante é manter as portas abertas e que o IVA se mantesse também. Eu penso que vai ser ainda mais difícil. Vai reduzir nas quantidades, na qualidade? Não, vai-se manter. Manter os preços. Se também vai-se subir, ainda piora a situação. Mantendo ou não os preços, os restaurantes podem perder clientes. Há muita gente a fazer contas à vida e para quem até agora almoçava fora por causa do trabalho, os hábitos de vida deverão sofrer alterações. O sofrerçado, se calhar, é pensar e mudar os hábitos. No seu local de trabalho tem um espaço onde possa almoçar? Não, não tem, mas nós já pedimos e vai passar a ter. Penso que vamos ter de pensar e fazer outro meio de casa. No seu local de trabalho há um espaço onde possa almoçar? Sim, sim. Temos. Portanto, é uma das hipóteses. Uma vez que também ando em casas alugadas, vou alugar aqui no centro. E então já posso almoçar em casa todos os dias. Precisamente por causa do aumento dos impostos. Há também quem acha que deverão ser os restaurantes a assumir o aumento do IVA. Se calhar os comerciantes é que têm que fazer um esforço porque se calhar também flacionaram demasiado quando foi a mudança do escudo para o EIR. E acho que tem margens para fazer esse esforço. Eu também já tive um bar e sei como é que as coisas funcionavam. O IVA no setor da restauração é de 9% na Madeira. Em 2012, na melhor das hipóteses, só para o dobro ou até mesmo para os 23% que serão aplicados no resto do país. E a convidado do Telejornal, do Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, Eduardo Jus, muito bom no assunto. Que comentário é que faz esta incerteza que continua a pairar na região, nomeadamente no caso concreto da reportagem que vimos sobre se o IVA pode chegar ou não à taxa máxima, se é tão linear e suba a proporção como já aconteceu no passado. O que é que deverá acontecer do seu ponto de vista? A taxa do IVA será aumentada na Madeira necessariamente. E isso decorre, primeiro, do que já ficou estipulado pela Troika, e segundo... Obrigado.